Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, vamos começar os preparatórios para a nossa mudança. E bom, gente, fomos hoje lá olhar a casa, né? Pra quem não assistiu esse vídeo, assista. Eu mostrei a casa que a gente vai morar, mostrei o tamanho, mostrei tudo, tudo pra vocês. E bom, gente, o que que acontece? A gente foi hoje lá ver a casa, gostamos, já pagamos e a gente já quer mudar amanhã. Sim, gente, a gente já quer mudar amanhã. Como a gente não tem muita coisa e ontem o Kelvin pegou muitas caixas grandes, já vamos começar a arrumar as coisas agora à noite, né? Daqui pra mamãe. E bom, gente, são oito horas, vou botar pra você, senta pra você não cair. São oito horas da noite, vamos começar agora. O Kelvin vai começar pela parte mais difícil, que é desmontar os guarda-roupa. É a parte mais difícil, principalmente o nosso que é muito grande. Então, ele vai começar a desmontar o das crianças, enquanto eu vou começar a pegar a caixa e guardar as roupas que estão no nosso, pra depois ele já ir pro nosso. Então, assim, o serviço dele é mais chato, né? Porque fica ali em um lugar só, desmontando. Tem que ir guardando peça por peça, tomando cuidado pra não cair. E o meu, né? Eu gosto mais do meu, porque é pegando e organizando dentro das caixas. Então, bora acompanhar, gente, como que vai ser esse dia. Vou mostrar pra vocês até amanhã. Vou mostrar esse vídeo até amanhã, gente, se mudando, mostrando pra vocês tudo que a gente vai fazendo. Uma princesa, porque ela ganhou um vestido. Olha. Vai, vira. Cuidado, cuidado. Isabela ganhou o vestidinho aqui da avó dela. Da vovó, como que é o nome? Vovó bebida. Antônia. 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 Ganhou da vovó Antônia o vestidinho, coisa mais linda. Já quis tomar banho e vestir ele, né? E, bom, gente, aqui tá as caixas. São essas caixas aqui, ó. Elas são bem grandes. O negócio dela é que elas têm aqueles furos ali do lado. Mas o Kelvin trouxe umas caixinhas pequenas pra poder abrir elas e colocar assim, ó, tampadas. E aí, tem todas essas caixas. O Kelvin disse que tem mais ou menos umas oito. A moa aqui vai começar a fechar o fundo delas. Eu quero isso. Quer o quê? Não, deixa o meu. E bora começar. A moa aqui vai começar. E aí, tem todas as caixas. Bom, gente, já fechamos aqui várias caixas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete caixas já fazemos. A gente vai, né, usar essas aqui, já colocando algumas coisas. E aí, se a gente ver que precisa de mais, a gente fecha ali. Eu acho que tem duas, né? Ou uma só, né? É mais uma. Mais uma. Ah, então, abre logo ela. Tá somente, uma guardada. E aí, gente, para a salvação. E aí, gente. 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 aqui, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. aqui. E aí, gente. 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 gente. E aí, 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 gente. Já tá tudo arrumado, Renato? Tudo prontinho só para carregar. Já almoçamos. Vou comprar uma marmita. Almoçamos e já fui lá buscar subscribed na Escola 2. Acabei de chegar. E o homem também acabou de chegar. Então agora é correria. Só botando para dentro. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.